Oi, Nini aqui! Que alegria te ver aqui no podcast do Clubinho! Como hoje é Dia das Crianças, eu resolvi te contar uma história diferente. Eu vou te explicar como nasceu o Dia das Crianças aqui no Brasil. Gostou da ideia? Então prepare a imaginação e preste bastante atenção que a nossa história já vai começar! A história do Dia das Crianças No dia 12 de outubro de 1923, aconteceu no Rio de Janeiro um evento chamado Terceiro Congresso Sul-Americano da Criança. Esse evento juntou pessoas importantes e estudiosas de vários países aqui pertinho do Brasil, como Argentina, Equador, Uruguai, Chile e todos os outros países que ficam do ladinho do Brasil no mapa. Essas pessoas se reuniram aqui no Brasil para conversar sobre alimentação, educação e desenvolvimento das crianças. Só que esse evento foi tão legal que no ano seguinte, em 1924, um político chamado Galdino do Vale Filho fez uma proposta para que o dia 12 de outubro fosse o dia nacional das crianças. Ou seja, ele queria que no dia 12 de outubro, todas as crianças brasileiras pudessem comemorar o seu dia. Enquanto que o governo tirasse o dia para pensar e verificar se tudo aquilo que foi negociado no Congresso estava sendo cumprido ou não. E no finalzinho desse mesmo ano, o presidente da época, Arthur Bernardes, assinou um decreto. E esse decreto dizia Fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar, em todo o território nacional, a Festa da Criança. Revogadas a disposições em contrário. Em outras palavras, 12 de outubro virou o dia de festa para todas as crianças do Brasil. E foi a partir desse ano, de 1924, que criamos essa data tão mágica e especial para todos nós. Pirilhimpimpim, o dia das crianças começou assim. E aí, você gostou dessa história? Sabe qual é a melhor parte? É que ela é real e é graças a ela que hoje é o seu dia. Portanto, aproveite bastante com seus amiguinhos e a sua família. E depois, vem me contar tudo lá no Instagram. Arroba nini.guilen E fique ligados que sábado tem historinha nova por aqui, hein? Um beijão e tchau! E aí, tchau! Obrigado.